Eu sou uma pessoa distraída, eu me distraio, papo, muda a lua aí, já era, os bagulhos acontecem, eu nem tô vendo, tá ligado? O bagulho é foda, eita, eita, oxi, cadê, faz de novo aí, corta pra câmera do Herbert aí, ó Não, família, faz, vocês querem ver isso, né, irmão? O que que é isso aí que você tá chupando? Sorvete de... Gelo de coco De coco? Ô mano, nós tá tomando bagulho, nós tá tragando bagulho Não, aqui é meu copo Ah, esse é seu copo? É, não, mano, chupa o gelo não, quebrada ao vivo É um da Dega aí, Bardega Gomes? Bardega Gomes, precisar só chamar Aí, ó, tamo... Mano, você já tinha visto um cara tão louco assim, gente? Aí, família, não, vai, primeira vez que eu tô trombando, eu tô sendo um monstro Pior aqui, mano, o Pretão não conhece o Miliano, ele vai confirmar essas ideias Eu não sou louco por causa de redes sociais, eu sempre conheci ele, pode falar Como é que era? Ele não tinha Instagram, vai, como é que ele era? Nem existia Instagram Era Urkut Eu falo pra ele soltar mais os bagulho natural dele, tá ligado? Que ele é um cara engraçado natural, assim, ó Aham Natural Eu vejo o vídeo dele, mas quando eu vejo pessoalmente, eu... Você racha mais, né? É, não tem como Por isso que eu falo, eu falo pra ele, eu fico falando pra ele, viado, soltar os seus bagulho natural, jão Fica que... Quando você vê que você tá um perrequendo na saco celular, você grava que é uma cena, mano, que... É vivência mesmo, né? Ele fala os bagulho, viado, você fala, mano, que cara desgraçado, mano, tipo... Ele tem aquela intimidade dos bagulho, tá ligado? Só que... Será que ele não sabe? Pá... Será o tipo do nada... Mano... Eu tenho a garganta profunda, parço, ó Nossa... Mano, que isso, viado? Não, não põe esse bagulho na boca, não, cachorro Põe na boca, não, cachorro Não põe na boca, não, nego? Pode não? Não, pode pôr, mas tá ligado Mas porra, põe no... Põe offline, né, Revere? Sem mostrar a bunda aí, eu já ouvi... Não, pode não Eu queria amassar a latinha na... Dá pra amassar a latinha? Com a bunda? Com a bunda? A mesa, ela é forte, mano Não, 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 não Aí, acho melhor não... Aí, pessoal, comenta aí! Amassa a latinha na bunda ou não? Os caras vão falar que sim, família A mesa é forte, parça, que é madeira Eu tenho que amassar a latinha, parça Na bunda O que você acha, pretão, dessas ideias? A voz do povo é voz de Deus, não é ninguém vai falar isso Ah, não é? Não? É feio, gente, sabe? É feiura, mano Mas a rapaziada gosta desses bagulhos, sabe? Será, mano? Amassar a latinha com a bunda, sim ou não, gente? Não sei, mano Eu queria ver o negro balançar a latinha também Você liga, né, mano? O Brasil todo tá esperando por isso, cara O Brasil todo E aí, pretão, o que você acha? Vai, bota Tá jogado, né? Mas eu vou falar Tá com a porta aqui, mano Ó o Percival Percival E aí? Nossa, todo mundo tá falando que é pra amassar, mano Eu falei, eu falei Eu disse Eu disse Rapaziada, onde tá mais alto aí, mano? Ah, não Ah, eu falei pra você, Donos Você falou que é a voz do povo, é a voz de Deus? Nossa Não, nem sempre Essa aí não foi, agora não foi, não Não, mano Aí não, mano Ó, uma câmera Pumba Calma aí, mano Mano Deixa na geral, Fifio Deixa na geral Deixa na geralzona Cadê? Aperta um aí Ou dois Deixa eu ver Vê aí, qual que é a geral A geralzona Aí Vamos embora Então, mano Você vai amassar mesmo esse bagulho ao vivo? Ixi, tá tudo preto, Fifio Você vai amassar mesmo esse bagulho? Bora amassar? Então vai, mano Não dá música aí não, né, mano? Não, mas Não, não pode pôr música, cê é louco, mano Não, não pode É, vai isso Então canta, tá jogado pretão aí alguém Canta aí, tá jogado Canta aí, pretão É só música? Hoje tá jogado Titão Você vai amassar mesmo a bunda? Viado, você tem certeza Calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Calma aí, deixa ele arrumar a câmera ali Você já amassa, mano Não faz isso não, quebrada Não, calma aí, mano Calma aí, viado É isso aí Ele vai fazer isso mesmo, pretão? Quebrada, isso aí não sei se é Ah, mano Você vai fazer esse bagulho ao vivo? Sério mesmo, quebrada? Nossa, você tá marcando tudo a mesa Quebrada, o que você tá fazendo? Eu falei, se não for pra me vir aqui causar, eu não vou vir, não Mano Aí, família O que você tá fazendo, mano? Tá com o cu na minha cara, velho Ele tá com o cu na cara dos quebrados aí, família Acho que isso não pode não Nossa, mano Você vai amassar mesmo, pai? Pode fazer, viado Nessa aí Voou, mano Calma aí, tenta aqui Não, 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 não Meu Deus Que isso, quebrada Calma aí O bagulho Azeite Não, viado Mano Uma salva de palmas aí Uma salva de palmas aí, ó Show de talentos aqui, ó Palma, palma pra ele, meu irmão Nossa, mano Caralho, Herbert Parabéns, mano Parabéns, viado Obrigado Mano, você amassou A lata com a bunda Impressionante Que talento impressionante Fazendo um sorteio no Instagram Caralho, mano Eu tô, eu tô Eu não tô digitando Ela tem meu cheiro Não é possível Mano, o cara até doou cincão aqui, mano Doou cincão, né? Doou cincão, é Aí, não Doa 10 aí, família Tinha que ser 10, mano Na humildade 10, 15 Tinha que tá fortalecendo Ô, filho Doa mais 10 aí Você que doou cincão É, família Doa 10 porque ele amassou a lata com a bunda Olha lá, ele tá pedindo pra você Ele pediu pra sua bunda Mandar um salve aqui, ó É o 19LucasFF Mandou, pediu pra você mandar Sua bunda aí Como assim? Não, zoeira, caralho É zoeira Manda um salve pra ele Salve! É que esse moleque tem maneira De mostrar a bunda Não, mano O talento dele é mostrar a bunda Amassar as coisas com a bunda Parece um pudim branquinho Mano, o cara que é branco Você depila a sua bunda? Não, eu não tenho pelo mesmo, né, cara? Você não tem pelo na bunda? É que eu roço muito, né? É pique uma mina? É que ela caiu os pelos Como assim, caiu os pelos? Não sei, acho que é porque eu... E aí, Pretão? O que você acha dessas ideias aí? Nem procede, né? Pretão, você tá confirmando aí A linha de raciocínio, né? Você é mais do que ninguém Você conhece o cara há muito tempo Ô, Bato, bate a mão aí na mesa aí Você que sujou Eu apoio toda hora Minha blusa é branca É, então Limpa aqui, ó Só bate a mão, só bate a mão Não, mas nem põe o... Aí, ó, já era Já era, não Aqui já era Tá zero agora É que só podia tirar o gol E aí, Pretão? Você tem alguma dúvida com o Herbert Louco? Pode fumar um cigarro aqui Pode, pode, viado Amém Fumar um cigarro aqui, família É nóis, você tá em casa, viado Fica como se você estivesse em casa Produzindo uma música Falando nisso Se juntar você e o Caio Bates Pra nós fazermos aquelas duas... Caio Passos? É, Caio Bates Caio Passos, caralho Sabe o Caio Passos? Te amo, irmão, moço Nossa, mano Você e o Caio Passos, Fifi Juntar vocês dois ao vivo Nós fazemos o 244 Não é crime ao vivo Faz aqui, filho Traga, carregar, interface Um abraço, autotune Tudo, porra toda Traz notebookzinho Tudo, família 244 não é crime Aí, ó Vamos fazer, hein? Aí, Caio Passos O convite é ao vivo, hein, meu? Não, Caio Passos já falou Que ele topa, mano Falou que se juntar Imagina, os dois Gbits E Caio Passos No, mano 244 não é crime Viado? Desculpa Rapaziada, desculpa 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 Forte abraço Forte abraço Tchau Tchau Tchau